Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para comentar um pouco sobre a questão do Sila Malafaia, um herege, que chamou o Papa de herege, o Papa Francisco. Disse que o Papa era um herege, uma vergonha para os católicos, por conta dessa questão aí das bênçãos para casais em situações irregulares e dos pares homoafetivos. Como eu já disse no meu vídeo e também partilhei em algumas postagens, eu não concordo, não porque as pessoas não possam ser abençoadas, mas porque essas bênçãos podem demonstrar para as pessoas, para os católicos, para o mundo, como demonstrou e criou muita polêmica, que é como se a igreja estivesse aceitando essas irregularidades que são contrárias ao matrimônio. tanto a fornicação, aquela pessoa que vive junto como se fosse casado sem ser, ou aquela pessoa que está em adultério, ou aquela pessoa que está em segunda união, que também é adultério porque o casamento é indissolúvel, ou pessoas que sentem atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Então são situações que não são possíveis, vamos dizer assim, harmonizar com o sacramento do matrimônio. Sila Malafaia disse que o Papa era herege. O Papa não mudou a doutrina sobre o matrimônio. Estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1601, vai dizer assim a respeito do sacramento do matrimônio. A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda, ou seja, é até que a morte os separe, não tem divócio. E Silas Malafaia e outros são a favor do divócio em caso de adultério. E a gente vai mostrar que não existe divócio. O casamento é indissolúvel. Não existe divócio, não existe anulação do sacramento do matrimônio. Para toda a vida, é ordenada por sua índole natural, ou seja, está na natureza do ser humano, ao bem dos conges e a geração e educação da pló-li, da prole, melhor dizendo. E foi elevada entre os batizados a dignidade de sacramento por Cristo nosso Senhor. Então, aqui está a origem da aliança matrimonial. No parágrafo 16.02 vai dizer assim, A Sagrada Escritura abre-se com a criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus. Porém, a Sagrada Escritura, Gênesis, se abre com um matrimônio, matrimônio de Adão e Eva. E fecha-se com a visão das núpcias do Cordeiro, o Apocalipse capítulo 19, ou seja, ali com a união matrimonial entre Cristo e a sua igreja. Então, a Sagrada Escritura de Gênesis e Apocalipse vai falar sobre o sacramento do matrimônio, que só pode acontecer como? Parágrafo 16.03. A íntima comunhão de vida e de amor conjugal que o Criador fundou e doutou com suas leis, o próprio Deus é o autor do matrimônio. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza de quem? Do homem e da mulher, conforme saíram da mão do Criador. Parágrafo 616.05. Que o homem e a mulher, veja, que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro, a Sagrada Escritura o afirma em toda a Sagrada Escritura. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2.18. A mulher, carne de sua carne, isto é, igual a ele, bem próxima dele, lhe foi dada por Deus como um auxílio, representando assim Deus em quem está o nosso socorro. Por isso, um homem, diz o Catecismo, deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E eles se tornam uma só carne. Gênesis 2.24. Que isto significa uma unidade indefectível de suas duas vidas. O próprio Senhor, nulo mostra, lembrando qual foi, na origem, o designio do Criador, de modo que já não são dois, mas uma só carne, disse Jesus em São Mateus, capítulo 19, versículo 6. Então, aqui está, de maneira muito simples, de maneira muito básica, a origem, a natureza do matrimônio. O que acontece, por vontade de Deus, o matrimônio, o sacramento do matrimônio, a família é uma instituição divina, o próprio Deus institui, principalmente porque quando gera o homem, já na natureza da sua criatura, ou seja, do ser humano, está escrito na natureza física, física, ontológica, psicológica, o que você puder imaginar do ser humano, tudo está no ser humano, a natureza do matrimônio, que só pode acontecer entre um homem e uma mulher livres. No capítulo 19 de São Mateus, verso 8, Silas Malafaia estava dizendo que o Papa era herege, como se o Papa tivesse mudado a doutrina do sacramento. Tem essa questão da bênção que eu não concordo, acho que abre precedentes terríveis, como eu já falei em outro vídeo, porém, o Papa não muda, a igreja não mudou a sua doutrina sobre o matrimônio. Está lá a doutrina, abre-se essa possibilidade das bênçãos, que para mim é gravíssimo isso, não somente para as pessoas, para os pares homoafetivos, mas também para os casais de situações irregulares, aqueles que vivem junto, como se fossem casados sem ser, e aqueles que vivem em segunda união, ou que também vivem em adultério. Então, não há uma harmonia nessas situações com o sacramento do matrimônio, e por isso, não é possível uma bênção nessa situação. Mas a doutrina não muda. E Silas Malafaia vai dizer que o Papa é herege, querendo induzir que o Papa mudou a doutrina sobre o matrimônio, coisa que é mentira, é inverdade da parte dele. Ele não está falando a verdade. ou porque tem ódio pela Igreja Católica, ou porque não leu o documento, nem o mínimo sobre as questões dessas tais bênçãos, ou simplesmente por ignorância, por ódio, por rixa contra a Igreja. Porém, ele é, Silas Malafaia, herege. E por que herege? Porque, para a maioria dos protestantes, o sacramento do matrimônio, na Igreja Católica, eles não permitem que se batizem, que se contraia o matrimônio na Igreja Católica. A maioria deles. Eles não permitem. e outra, e eles vão dizer que o divórcio é possível em caso de adultério. Coisa que Jesus vai deixar muito claro que não. Veja, Mateus 19, verso 9. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e vai ter Bíblia, Bíblias, que vai falar de, em caso de adultério, adultério, só que esse adultério aqui não se trata de traição conjugal, mas sim de uma, como está aqui bem colocado na tradução da Bíblia da Vé Maria, em caso de matrimônio falso, ou seja, em caso de adulteração da natureza do matrimônio. Ou seja, alguém que vive junto, por exemplo, e vive como se fosse casado, essa pessoa, ela pode se separar e casar com quem quiser, porque não está casada. E os protestantes, na maioria deles, eles acreditam que o casamento no civil é suficiente e já é o bastante para ser sacramento como Deus instituiu. Coisa que não é. Jesus vai dizer, Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. Veja, e aquele que desposa, desposa, uma mulher rejeitada, comete também adultério. Então, veja que aqui, Jesus está dizendo que quem deixar a sua mulher, exceto por casamento falso, em caso de matrimônio falso, comete adultério. Se deixar a sua esposa e casar com outra. E, também ele vai dizer que aquele que desposar, desposar a mulher que foi rejeitada, também comete adultério com ela. Então, eles admitem o divócio por questões de adultério. Se houver um adultério, eles podem divorciar-se. Mas vamos ver o que Paulo vai dizer aqui. Paulo vai dizer assim, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Oxem, eu pensei que Paulo ia dizer a mulher está ligada ao marido, enquanto ele não atrair. Não. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas, se adulterar o marido, ela fica livre. Não. A Bíblia não está dizendo se adulterar. A Bíblia está dizendo aqui, mas, se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser. Contanto que seja no Senhor. Não é no civil, se lá mal a faz. Não é no civil. É contanto que seja no Senhor. Não, mas, Paulo aí não está falando que ele não abre a exceção e aí é um único versículo. A gente não pode tomar um único versículo para fazer doutrina, como vocês mesmos dizem. São os princípios da eminêutica, da exegese, da não sei o quê, papapá, essas questões todas aí, que aparenta uma intelectualidade extraordinária. Jesus disse que ninguém pode se separar a não ser em casa de matrimônio falso. E se se separar e casar com outra pessoa, está em adultério. Se não for em casa de matrimônio falso e a pessoa se separar, comete adultério se se unir com outra pessoa. Paulo está dizendo que a mulher está unida ao marido até que ele morra. Carta aos Romanos, capítulo 7 da Carta aos Romanos, Paulo vai dizer assim, Ignorais, irmãos, falo aos que têm conhecimento jurídico. Ele não estava falando para qualquer pessoa. Que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo em que ele vive. Ou seja, eu só sou obrigado a cumprir a lei e a lei, qualquer lei que seja, só tem domínio sobre mim enquanto eu estiver vivo. Depois que eu morrer, acabou. Eu estou livre de qualquer lei. E ele continua, versículo 2. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto vive. Mas, se o marido morrer, fica desobediado obrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que se se tornar ou melhor, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Então, aqui está. Então, a natureza do sacramento do matrimônio não foi mudada. Existem essas questões das bênçãos, como nós vimos, que gerou a maior polêmica na igreja, que era desnecessário isso. quando eu digo desnecessário, não a polêmica, mas desnecessário essa autorização das bênçãos. Então, isso gerou uma polêmica imensa, mas a natureza do matrimônio continua aí. E essa história do Silas Malafaia dizer que o Papa mudou a doutrina ou está querendo mudar a doutrina sobre o matrimônio, isso é mentira. Por que não aconteceu isso? A doutrina do matrimônio sobre o matrimônio está aqui, no Catecismo. Eu aconselho a um protestante se comprar ou pesquisar na internet, pesquisa aí do parágrafo 1601 do Catecismo até o parágrafo é bem longo, falando sobre o matrimônio. Então, até o parágrafo 1661. Então, 1601 até o 1661. aí você vai ver o que é o sacramento do matrimônio dentro da doutrina católica. Agora, Silas Malafaia, infelizmente, o Senhor está, como eu já disse, ou por ignorância, por falta de conhecimento, que eu acredito que não seja, ou porque não leu o documento ou a matéria no site do Vaticano que fala sobre essas questões das bênçãos, ou por puro ódio à Igreja Católica e ao Papa. Não é de se esperar outra coisa porque Lutero rejeitou o papado. Lutero chegou a dizer que o Papa era besta, que o Papa de sua época era besta do Apocalipse. Então não é de se esperar outra coisa de vocês. Mas eu quero dizer herege são vocês. Todo protestante que tendo conhecimento de causa, se não estiver numa ignorância invencível, rejeita a Igreja Católica, rejeita o Papa, rejeita aqueles que estão em comunhão com o Papa, rejeita a fé católica é sismático, herege e corre o risco de se tornar também apóstata. E isso os protestantes estão muito perto, bem mais perto do que o Papa como ele quer induzir. Então, Deus abençoe e aqui fica essa minha reflexão a respeito dessa fala vamos dizer assim que imprópria, imprópria e deselegante do Silas Manafaia e não se pode esperar outra coisa desse Senhor. do Silas e não se pode esperar